Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer então a visita aqui no Hospital Termal e também no Museu Termal, que esse hospital aqui foi o primeiro hospital do mundo fundado pela rainha Dona Eleonor. E na verdade ela também se curou aqui da psoríase nessas águas termais aqui, que depois eu vou mostrar para vocês ali dentro. Eu estava achando que os pá, que as termas, eram nesta parte aqui, na verdade não é. Então as termas, ou seja, o hospital termal, ele é esse daqui, então esse é o primeiro hospital do mundo e ele então que foi ali fundado pela rainha Dona Eleonor e também foi curado ali nas águas termais que tem aqui dentro do hospital. Então bora lá comigo que eu vou ver o que eu consigo filmar aqui, porque eu sei que tem aí algumas visitas restritas em algumas partes do hospital. Mas eu vou tentar fazer para vocês um vlog filmando tudo o que der. Então bora lá comigo? E aí Música Gente, olha, aqui atrás do Hospital Termal nós temos a igreja Nossa Senhora do Pópulo. Essa igreja aqui faz parte do prédio do Hospital Termal. E eu entrei e fiz algumas imagens ali de dentro para vocês, porque vai ter missa agora. Então, para respeitar os fiéis que estão ali dentro da igreja orando já, em silêncio também. Então, eu não fiz ali um vlog muito extenso, só tomei algumas imagens. E vou acrescentar, então, aqui nesse vlog do Hospital Termal, porque na verdade a igreja faz parte aqui do prédio também. E agora eu vou tirar aqui o ingresso, então, para visitar o Museu Termal. E depois eu vou voltar, então, no hospital mesmo ali para visitar a piscina da rainha. E onde ela curou a psoríase dela nas águas termais. E aí ela mandou, então, construir esse hospital. Então, bora lá comigo conhecer, então, o Museu Termal aqui de Caldas da Rainha. Então, bora lá comigo conhecer. Gente, então, esse museu aqui, ele conta a história aqui desde quando a rainha Leonor veio para cá e fundou o hospital. Então, aqui conta a história, o passo a passo ali como foi, então, a fundação do Hospital Termal aqui de Caldas da Rainha. Muito bonito o museu, bem interessante para você parar e ler aqui um pouco, ter um conhecimento um pouco da história. Então, bora lá que eu vou filmar aqui para vocês umas partes e outras vou fotografar aqui para registrar os momentos que eu estive aqui. Gente, que interessante! Essa peça aqui, olha, ela é um andarilho, no caso, para a pessoa que não tinha condições de andar direito. Entrava ali dentro, então, tinha aqui as três rodas para ajudar a pessoa a andar. Se apoiava ali como uma muleta, então, ajudava a pessoa a andar. E aqui, então, conta a história de como foi, iniciou aqui o próprio hospital mesmo aqui, termal. Aí, tendo aqui algumas, as camas, né? Aqui, olha, mostra que a pessoa fazia, deitava aqui, a pessoa acamada. Então, fazia aqui as suas necessidades através aqui desse orifício. Então, muito interessante! Tem aqui o consultório médico também, onde ele atendia com a receita, as balanças de precisão para fazer aqui as pesagens dos medicamentos. Muito bonito mesmo! Muito interessante aqui esse museu, contando a história, então, de como foi fundado o primeiro hospital do mundo. Música 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 Gente, a mesa das inalações, aqui as pessoas recebiam aí tratamento, pessoas que tinham dificuldades respiratórias, faziam as inalações nesta mesa aqui, bem interessante, né? Muito legal, viu? Fumaça aqui, elas são das águas mesmo, né? Termais. As canalizações que passam aqui. Música 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 E essa rainha, pelo que eu li ali, ela era meio benfeitora, né? Ela se preocupava em construir coisas para benefício... Música 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 Esta é a piscina da rainha, pode circular? Música Ah, pode circular? Música 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 Gente, olha que interessante, isso daqui era a piscina da rainha, ó. Música Ela é uma água sul... Música 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 Ah, lá para a parte respiratória e para a parte musculoesquelética. E era aqui, então, que a rainha se banhava e que foi curada, então, da psoríase, né? Que ela foi curada. Música A gente já sente um calor aqui bem grande, porque a água, ela é quente, né? Música E a gente sente um calor bem grande aqui na água, viu? Aqui dentro da piscina sente-se um calor bem grande. Olha, aqui a escada por onde ela descia, então, para se banhar. Muito forte o cheiro de enxofre, uma água, assim, realmente bem chufurosa mesmo, gente. E é uma emoção bem grande estar aqui dentro, sabe? É só você estando mesmo aqui para você sentir ali que ela tinha... Ela fundou, na verdade, as misericórdias, então. Foi fundada por essa rainha. Ela era uma pessoa, uma benfeitora, né? Ela pensava sempre ali, no caso, nas pessoas mesmo aí do país dela. Muito legal, viu, gente? Muito interessante isso daqui. Acho que eu posso passar aqui, porque ela falou que eu poderia andar por tudo aqui. Aqui eu não sei o que é, um túnel aqui. Depois acho que ela vai me falar o que que é. Muito legal, gente. Agora, o calor e o cheiro é bem forte mesmo, viu? Muito calor aqui dentro. As águas, então, de 35, 36 graus. Bem legal, viu, gente? Então, aqui são as canalizações, gente. Olha por onde passa a água. Então, aqui, gente, onde eu estou entrando, são as canalizações aqui das águas termais. Então, aqui é um túnel, né? A gente sai aqui... Ai, olha, gente, mas olha. Fantástico, viu? Impressionante de ver. Olha como elas são brancas, gente, de enxofre. As águas são bem brancas, olha. Que interessante, viu? Tá escuro, porque aqui é escuro, né, gente? Então, a imagem vai ter aí só pra vocês terem uma noção mesmo aí. De como que é aqui dentro. E quente, viu, gente? Um calor aqui dentro. Que é bem quente, bem quente mesmo. Bom, gente, então, o vlog de hoje foi esse. Eu quis finalizar, então, aqui dentro mesmo, aqui na piscina da Rainha Dona Leonor. Que é um lugar fantástico, bem quente mesmo, porque as águas são quentes. E eu vou finalizar, então, o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei, porque pra mim foi como se eu estivesse ali me remetendo ali na época dela mesmo, quando ela vinha se banhar aqui nessa piscina e foi curada, inclusive, ali, de uma patologia que ela tinha da psoríase. Bom, se você gostou, não esquece, então, de deixar um like aqui pra fortalecer o canal. Se inscrever, se você não é inscrito ainda. E eu te aguardo ainda mais no vídeo. Talvez, ainda aqui em Caldas da Rainha, vou ver se ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!